Para você que acompanha o blog do Gilmar Alves, o repórter do Agresto, olha eu estou aqui com o prefeito Nivaldo Thirri, mais precisamente no sítio Bastiões, onde o prefeito inaugurou mais uma importante obra, o PSF, dessa localidade. Thirri, é uma obra importante onde a população desse local vai poder ter o acesso à saúde sem precisar se deslocar de imediato até a cidade. É, Gilmar, desde quando eu assumi a direção do hospital e depois também assumi a Secretaria de Saúde de Caetéis, mas passei um ano e meio mais ou menos como secretário também, que a população daqui, dessa localidade, sempre questionava a gente de conseguirmos um posto de saúde para cá. Então isso aí foi crescendo aquela vontade em mim de poder fazer isso, ajudá-los, porque assim, a gente não entendia a distância que eles eram atendidos. Lá na Vase do Dentro fica muito longe, fica mais longe ir lá para a Vase do Dentro do que ir para a Caetéis. Então a maioria deles até ia para o hospital, sobrecarregava o atendimento do hospital, porque eles achavam mais fácil ir para lá do que ir para a contramão da Vase do Dentro, que já fica próxima à divisa com Garanhuns. Então isso foi crescendo e como a maior parte da população que mora aqui ainda são parentes da minha família, são parentes meus, aí isso aí cresceu mais ainda à vontade. E depois que eu fui lançado como candidato a prefeito, isso ali já ficou uma ideia mais fixa na minha cabeça, que se Deus quisesse, se eu conseguisse chegar a ser prefeito, eu ia fazer de tudo para conseguir abrir esse posto de saúde. E graças a Deus, mesmo com toda dificuldade, com pandemia, com tudo isso, eu nunca desisti. E hoje estou aqui no dia do aniversário da nossa cidade, fazendo essa inauguração que fica mais especial ainda. Prefeito, 59 anos de muita história, Caetés é um município importante do estado de Pernambuco, e o senhor se emocionou na hora do seu discurso, a gente viu lágrimas nos seus olhos. É o sentimento de quem ama Caetés, de quem quer o melhor para a população de Caetés. Verdade, verdade. Desde quando eu assumi a prefeitura, por eu ter nascido aqui, nunca saí daqui da cidade. Então o amor pela cidade é enorme. E você viu, eu estava olhando ali, vendo vários parentes meus também se emocionando, porque era uma coisa que tinha dentro da minha cabeça e também da população. E graças a Deus nós conseguimos, é um presente para eles e para nós, porque quando a gente consegue uma coisa, é um presente para nós também. Muito feliz, muito feliz, melhor impossível. A população está de parabéns.